A Cari viverá nos próximos dias mais uma edição de sua Semana do Idoso, uma série de eventos proporcionados aqui pelo município para a população da terceira idade. Vamos falar com a Albertina, ela é secretária de Assistência Social, que vai detalhar essa programação que vai se estender por cinco dias. Isso mesmo, Antony. Nós preparamos essa Semana do Idoso, que teve a data alusiva ao idoso, foi 1º de outubro, mas aguardamos um pouco e estaremos realizando a próxima semana. Na segunda-feira, a gente vai estar numa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o Projeto Saúde em Movimento, onde faremos uma caminhada alusiva também à campanha do Outubro Rosa, então a gente já pede para que quem for participar dessa campanha coloque sua blusinha rosa para que a gente faça alusão a essa campanha também tão importante. E nós sairemos aqui da Praça do Coreto e finalizaremos no Municipal Clube, com café da manhã, atividades voltadas para a saúde do idoso. Na terça-feira, nós estaremos lançando um vídeo que estamos preparando, muito especial em homenagem aos idosos. Na quarta-feira, nós teremos a comemoração dos 11 anos do projeto Apadrinhamento Carinhoso, que é um projeto que a gente desenvolve lá no Abrigo dos Idosos. Esse ano, já no décimo primeiro aniversário do projeto, é uma atividade através do CREAS, onde a gente já deixa o convite para padrinhos, madrinhas, toda a população que queira estar conosco no Largo do Abrigo dos Idosos, celebrando esses 11 anos do projeto Apadrinhamento Carinhoso. Na quinta-feira, nós faremos um passeio com os idosos do Serviço de Convivência e do Grupo União até a prainha, aqui a prainha do Gargalheiras. Lá a gente vai colocar forró, jogos, vão poder tomar banho também, né, no açudo, e a gente vai passar amanhã por lá, nesse dia diferenciado para todos eles. E encerrando a Semana do Idoso, nós teremos o tradicional forró na praça, que acontece aqui na Praça Cipriano Pereira, Praça do Coreto, a partir das 8 horas, e a atração desse forró na praça será só chotear.